Fique agora com o resumo do próximo capítulo. Jerônimo volta para a fazenda e grita por Renata. Ele encontra Matilde e ela avisa onde a patroa está. Jerônimo pergunta a Renata se ela esteve com Augusto. Josefina pede para Roberta seguir escondida e garante para a filha que elas têm uma carta na manga. Renata exige que Jerônimo pare de gritar. Manuela fica nervosa. Os dois brigam pela casa e ela avisa para o marido que não vai deixar de ser amiga de Augusto. Ele insinua que a esposa sempre age pelas costas. Renata conta para Jerônimo que encontrou Augusto enquanto estava montando e insinua que ele nunca a aprova. Jerônimo garante que não está com ciúmes. Renata fala para Jerônimo que já não o suporta. Matilde sorri. Renata entra num quarto. Ela anda de um lado para o outro e tenta ligar para alguém. Renata consegue falar com Adriana. Adriana acredita que a amiga está feliz com a nova vida. Renata conta para a Adriana que gostou do interior, optando por esconder os seus problemas matrimoniais. A Nanica não deixa a amiga falar. Renata pergunta as novidades para a Adriana. A baixinha conta para a amiga que está procurando Roberta. Renata descobre que a irmã fugiu de casa. Adriana revela para a amiga que Roberta está grávida. Renata deseja descobrir quem é o pai da criança. Adriana sugere que a Best ligue para Josefina. Daniel também não encontra Roberta. Carlos flagra Jerônimo com o colar. Jerônimo relembra que achou que Renata estava com um pingente no pescoço durante o casamento. Carlos percebe que Jerônimo ainda não enterrou o passado. Ele atesta que o amigo ama Renata. Carlos exige a verdade de Jerônimo. Renata liga para Josefina, que esconde a verdade dela. Josefina avisa a Renata que não quer falar com ela. A víbora exige que a mocinha a esqueça. Renata confessa para a mãe que está com saudades, mas a vilã não liga e esfrega na cara dela que está muito feliz sem ela. A víbora renega a mocinha e avisa que a considera como morta. Renata vai às lágrimas. Jerônimo conta para Carlos que foi alertado por Josefina. O loiro repreende o amigo pelo casamento. Jerônimo fala para Carlos que precisa arrancar a verdade de Renata. O vingativo informa ao amigo que vai fazer de tudo para desmascarar a esposa. Carlos comenta com Jerônimo que a vingança não tem futuro. O galego nota que o amigo não quer perder Renata. Jerônimo admite para Carlos que sente falta da esposa. O vingativo ressalta que sua vida virou um inferno. Jerônimo lamenta por não poder ficar com Renata e decide priorizar sua vingança. Carlos fala para Jerônimo que não concorda com a atitude dele e teme que uma desgraça aconteça. Manuela chama Matilde de malcriada e exige que a afiliada se coloque em seu lugar, insinuando que ela pode acabar no olho da rua. Antônio presenteia a André, que admira o seu novo carrinho. Carla e Regina pegam as flores. Isidro conta para todos que Inês já está se recuperando. Todos comemoram. A enfermeira aparece e Inês volta para o quarto. André paparica a mãe. Inês confirma para o filho que o transplante será feito em 15 dias. Honório liga para Constança e a pede para ir à empresa. César se incomoda. Ele fala para Constança que desfruta a companhia dela. César ressalta que a morena é uma ótima amiga. Constança conta para o jovem que vai receber Adriana em sua casa. César estranha. Constança comenta que Honório sempre foi solidário e teme não conseguir lidar com Adriana. César chama Constança de nobre. Ele segura a mão dela e pinta um clima. Honório fala para Branca que sua família não é caótica. Ela reitera para o chefe que não julga ninguém. Honório fala para Branca que quer preparar Adriana para um novo cargo. Ele pede para a secretária guiar a baixinha. Branca admite para Honório que sabe que Adriana é filha dele. Ele confirma que é verdade e reitera que Adriana é sua herdeira. Branca se coloca às ordens do chefe. Diego visita Roberta. Ela percebe que ele está desesperado por dinheiro. Diego informa a Roberta que quer provar para o pai que pode ser um empresário importante. Ela pede para ele esperar um mês. Diego ameaça expor Roberta de novo e relembra que tem provas contra ela. Adriana conta para Matias que Roberta segue sumida. Ela fala para ele que a invejosa sabe se cuidar sozinha. Matias admite para Adriana que pode ser o pai do filho de Roberta. Josefina vai ao estábulo. Ela discute com a égua de Renata e deseja se livrar do animal. Gonçalo volta. Josefina inventa para o marido que sente saudades de Renata. Ela comove Gonçalo. O ricaço fala para a esposa que vai fazer de tudo por Roberta. Josefina conta para Gonçalo que piorou. Ele fica arrasado. Gonçalo confessa para Josefina que esteve com Sintra. Ela se faz de desentendida. Gonçalo conta para Josefina que o tratamento não funcionou. Josefina finge temer a morte. Ela fala para Gonçalo que não pode morrer. Matias confessa para Adriana que passou uma noite com Roberta. Ela fica estática. Adriana admite para Matias que está chateada, embora saiba que eles nunca têm uma relação. Ele confessa que foi um idiota. Josefina inventa para Gonçalo que não querem tristecê-las. Ela informa ao marido que Roberta não pode mais sofrer. Josefina obriga Gonçalo a ficar casado. Ela deseja ver o nascimento do neto. Josefina manipula Gonçalo direitinho. Regina ressalta que Inês precisa descansar. Antônio anuncia que preparou uma surpresa para a noiva. Inês se despede de Regina. Os adultos dão adeus para André. O garoto deseja que Regina se case logo, pois planeja prestigiar o casamento. Carla despreocupa o pequeno. Jerônimo come com Renata e Carlos. Ele elogia o tempero de Manuela. A cozinheira ressalta que Renata a ajudou. Manuela recolhe os pratos. Carlos informa aos demais que vai à cidade. Renata decide acompanhar o galego. Ela fala para Jerônimo que quer conhecer a igreja. Carlos se incomoda com o climão. Renata fala para Jerônimo que quer perguntar algo. Ela o leva para o quarto. Renata revela para Jerônimo que Roberta está grávida e teme que ele seja o pai da criança. Roberta liga para Gonçalo e avisa que está bem. Gonçalo ordena que Roberta volte para a mansão. Ela garante que não quer enfrentar o problema sozinha. Gonçalo assegura que pode obrigar o canalha a arcar com suas responsabilidades de pai. Roberta informa a Gonçalo que precisa conversar com Matias a sós. Gonçalo não entende esse pedido, mas aceita. Após a ligação, ela gargalha. Jerônimo garante para Renata que não transou com Roberta. Ela admite que não confia nele. Renata fala para Jerônimo que errou ao se casar tão rápido. Ele acredita que a esposa está arrependida. Renata confia que eles podem ser felizes. Ela ressalta que ele virou outro após o casamento e que já sabe que os lençóis bordados foram parar no lixo. Ela avisa o marido que já não aguenta mais sofrer. Carlos comenta com Matilde que vai levar Renata à cidade. A empregada insinua para o galego que a mocinha não é bonita. Carlos chama Matilde de recalcada e sugere que ela saia com o namorado. Matilde revela para Carlos que ama apenas um homem. Ela acredita que seu amor platônico vai ficar solteiro. Jerônimo fala para Renata que não deve explicações a ela. Ela supõe que Roberta ou Josefina envenenaram a alma do vingativo. Ele fica quietinho. Renata fala para Jerônimo que pode voltar para a capital e propõe o divórcio. Renata fala para o marido que todos a rejeitam. Ele se comove com o pranto da esposa. Renata confessa que não deixou de amar Jerônimo. Ela espera respeitar os sentimentos dele. Karina procura a Alcira. A costureira fala para a peituda metida que precisa de ajuda. Karina pede para ficar na casa de Alzira. A pobrezinha conta que não quer mais saber de Álvaro. Alzira tenta descobrir o motivo de Karina ter brigado com o babaca. Alzira abraça a pobrezinha e decide abrigá-la. Karina fica agradecida. Ela se sente protegida por Alzira. Alzira faz caras e bocas. Jerônimo beija a cabeça de Renata. Ela se vira e os dois namoram um pouquinho. Eles trocam carícias. Jerônimo fala para Renata que precisa da verdade. Ela não entende. Ele avisa que vai levá-la à igreja. Jerônimo pensa que está sendo manipulado pela esposa. Constança fofoca com os demais sobre a gravidez de Roberta. Adriana deixa escapar que Matias pode ser o pai da criança. Constança chama a atenção do sobrinho. Gonçalo liga para Matias, que descobre que Roberta está atrás dele. Matias liga para a invejosa. Ela conta para ele que tomou uma decisão. Roberta sugere que Matias a visite no dia seguinte. Ela garante que adora o apoio dele. Os dois encerram a ligação. Carlos estranha a demora de Renata. Matilde debocha da situação. Jerônimo e Renata surgem de mãos dadas e decidem dar uma volta pela cidade. Carlos adora o casal feliz. Matilde faz uma aposta com Carlos, achando que eles logo logo vão voltar a brigar. Carlos não acha isso. Selena encontra César no clube e eles conversam sobre Constança. César chama Constança de atraente, mas Selena acha que ela é muito múmia. César admite que está apaixonado por Constança, mas que vai respeitar o casamento dela. Matias decide ir para a mansão. Constança pede para conversar com Adriana. Honório se alegra. A Aurora interroga Augusto sobre Renata. Ele fala para ela que simpatizou com Renata desde que a conheceu. Augusto desenha. A Aurora deseja preparar um almoço para Jerônimo e Renata. Augusto aprova a ideia. Ele permite que a Aurora organize o evento. Ela deseja ter a inimiga por perto. Renata e Jerônimo andam pela praça. Ela fala para o marido que entende a decisão do irmão dele de morar no interior. Jerônimo pede para Renata não mencionar o falecido. Ele fala para ela que precisa fazer as compras de Carlos. Renata beija Jerônimo em público. Ele acha que está traindo Rafael. Matias e Gonçalo ressaltam que Roberta segue desesperada. O ricaço acredita que a filha engravidou de um casado. Josefina escuta. Gonçalo fala para Matias que Roberta não pode abortar. De longe, Josefina concorda. Gonçalo revela para Matias que Josefina está desenganada e que eles precisam realizar a última vontade da vilã. Josefina percebe que seu plano está funcionando. O que é 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 o que